E o outro time pega a bola. Ninguém chegou, ele vai embora. E tá dentro da caixinha. Gol! Tem jogo aí, Caio. Eles empataram o placar. Thiago, esse resultado ainda rebaixa o time. Todo mundo tem que se entregar agora, pra buscar a virada. Tome na bola, é para os fracos. Ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora.